DJ Sandrinho não é bonzinho, o DJ MV não é bonzinho Automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cozinho Boto na boca, boto no cu, tiro do cu e boto na buceta Quem te viu, quem te vê novinha Te vi lá na mangueirinha sem calcinha Eu te comia no beco no escurinho E te tacava de quatro com carinho Quem te viu, quem te vê novinha Te vi lá na mangueirinha sem calcinha Eu te comia no beco no escurinho E te tacava de quatro com carinho Ó o som do atabaque, ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Brotou aqui na base, DJ MV te amassa Brotou aqui na base, DJ Sandrinho te amassa Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o cozinho também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o cozinho também DJ Sandrinho não é bonzinho, o DJ MV não é bonzinho Automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cozinho DJ Sandrinho não é bonzinho, o DJ MV não é bonzinho Automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cozinho Boto na boca, boto no cu, tiro do cu e boto na buceta Boto na boca, boto no cu, tiro do cu e boto na buceta Quem te viu, quem te vê, novinha Te vi lá na mangueirinha sem calcinha Eu te comia no beco no escurinho E te tacava de quatro com carinho Quem te viu, quem te vê, novinha Te vi lá na mangueirinha sem calcinha Eu te comia no beco no escurinho E te tacava de quatro com carinho Ao som do atabaque, ela vem por cima do peru Encaixa a jota, encaixa a jota, encaixa a jota, encaixa o cu Brotou aqui na base, DJ MV te amassa Brotou aqui na base, DJ Sandrinho te amassa Então vai, então vem, então vai, então vem Se fudeu a xerequinha vai dar o cozinho também Então vai, então vem, então vai, então vem Se fudeu a xerequinha vai dar o cozinho também DJ Sandrinho não é bonzinho, o DJ MV não é bonzinho Automaticamente tirada, você vai automaticamente botar no cozinho Melhor me atacar no cozinho também Sou eu o trem Me pica A CIDADE NO BRASIL